Olá, eu sou a Bela Lúcia, plantão de notícias da TVI, começa agora! Programa Sesc Rio de Janeiro na Estrada apresenta a Casa Darcy Ribeiro. Gratuidade no metrô Rio, na volta pra casa, para quem for tomar a segunda ou terceira dose da vacina contra a Covid. A edição do Sesc RJ na Estrada do último sábado, 25 de setembro, foi na casa onde viveu o educador e antropólogo Darcy Ribeiro, na Praia de Cordeirinha, em Maricá. A secretária de Educação do município, Adriana Costa, participou do programa, que é exibido na emissora de televisão Bande Rio, e reforçou a importância cultural da Casa Darcy Ribeiro e da iniciativa Maricá, cidade do samba e das utopias, que transforma espaços históricos em museus e outras estruturas culturais. Durante o episódio, os espectadores tiveram contato com o simbolismo cultural do local, refúgio das ideias e produções de Darcy, e foram apresentados a arquitetura projetada por Oscar Niemeyer e a beleza da região litorânea. A casa possui 11 cômodos em formato côncavo e com paredes em curvas, parecendo uma oca, referência aos povos indígenas, admirados por Darcy Ribeiro. Na entrada principal, de frente para o mar, tem uma estátua de bronze de Darcy Ribeiro, que comprova sua paixão pela praia de Cordeirinho. Na residência, há uma exposição de objetos pessoais, desculpe, de antropólogos e estruturas que remetem à sua trajetória. Em um comodato assinado em fevereiro de 2009, junto à Fundação Darcy Ribeiro, o local passou para a administração municipal, com o objetivo de resgate e compartilhar as ideias do sociólogo. A Casa Darcy Ribeiro fica na rua 119, número 395, em Cordeirinho, região litorânea de Maricá, e está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, com entrada gratuita. Basta agendar pelo telefone 021-2637-2053. O Movimento Estação Vacina deu início nesta quarta-feira, 29 de setembro, pelo Metrô Rio, que vai dar gratuidade aos clientes no dia em que forem vacinados com a segunda dose da vacina contra a Covid, e também com a dose de reforço. Nesse dia, a volta para a casa de metrô ficará por conta da concessionária. Para participar dessa iniciativa inédita, basta o passageiro apresentar o comprovante de vacinação em qualquer uma das 41 estações ou no ônibus do metrô, na superfície, junto com documento com foto e CPF, quando for pegar o transporte. Segundo o presidente do Metrô Rio, Guilherme Ramalho, essa iniciativa tem como objetivo ajudar e incentivar a imunização coletiva contra a Covid, contribuindo para acelerar o processo de vacinação na capital fluminense. A ação se estenderá até dezembro, mas vale lembrar que a gratuidade é válida apenas para o dia da aplicação da segunda ou terceira dose da vacina. O Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui, estarei de volta na próxima terça-feira. Amanhã, quinta-feira, será a estreia do programa Contos e Versos, de Manuel Carvalho e Wesley Martins, na parte da manhã. E sábados e domingos, dicas de trânsito e previsão do tempo de maricar comigo, também com a programação do fim de semana. Um bom final de semana todo. Música 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 Música